bom dia amigos aqui de jao malbino então a gente vem aqui no próprio aplicativo clica aqui nos ganhos ele vai abrir uma página pessoal todo mundo tem em português em todas as línguas clica aqui em sacar clicar em cartão de crédito é desses aqui tem mais ou menos que tem 22 dólar e 61 centos 22 dólares hoje em 89 reais acho que tá bom né tá bom pra dar pra começar isso aqui é um negócio que você vai ganhar dinheiro a médio prazo eu tenho aí uns tem umas 200 e poucos direto só esse valor aqui você ganha as walcoins que vão ser transformadas em dólar você ganha por exemplo hoje elas ficam disponíveis para você sacar daqui 60 dias então dos 22 eu tenho aproximadamente 15 dólares vou destacar você põe o valor aqui para ser convertido em dólar deu 13 dólares e até uma taxa de um porcento de um dólar mais oito por cento pra saque em qualquer sistema para enviar para a conta bancária taxa é alta não compensa para pequenos valores se você aqui está valor que você sacada em dólares americanos o alcoães é 1301 que está disponível e o total em dólares 13 e um centavo e um cento lá vai colocar os dados do seu cartão visa o master aqui no cartão nome do cartão é o mês e ano de vencimento e aquele pode de segurança que fica atrás do cartão e clica em continuar eu já tô com uma outra página aberta aqui com esses dados preenchidos vou digitar minha senha do awp ficar em saca o seu saque para o cartão de crédito está sendo processado e levará dois dias úteis né dois dias úteis hoje é sexta-feira então provavelmente só na terça-feira parabéns pela sua retirada vamos aguardar aqui dois dias úteis ok tem aqui mais sete dólares ganhos e disponível ainda não está é legal o awp traga todo mundo para cá esse aqui esse tck aqui esse login com o nome é eu do fundador do awp pessoal que investiu 30 milhões de dólares e cinco anos de 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 trabalho para poder deixar o negócio bem redondinho vamos trazer todo mundo aqui para o awp que a gente só tem a melhorar o skype o whatsapp já andou fazendo as melhorias justamente porque o awp está crescendo demais bom voltamos aqui hoje é terça-feira dia 1º de março vamos conferir aqui se o uau app paga estou aqui já acessei meu home bank vamos aqui em cartão de crédito últimos lançamentos então no dia hoje é dia 1º de março no dia 26 então no dia mesmo do pedido o awp o awp fez para mim o pagamento dinheiro no bolso sem investir nenhum centavo para quem nunca ganhou um centavo em negócios grátis está aí a prova além de ser uma ferramenta de trabalho excelente meu link de cadastro está na descrição do vídeo lembrando que eu tenho apenas uns 230 indicados diretos quantos contatos você tem no skype quantos contatos você tem no whatsapp traga a metade para cá daqui a seis meses você me fala o resultado um abraço até mais